Jéssica, Jéssica, minha ira, abra com a mãe, abra com a mãe, Jéssica, se você tá... Abra com ela. Você está desequilibrada, minha filha, você está viciada em celular, se você não consegue abrir mão, vamos ver uma novela juntos. Gente, eu não vejo novela, tá? É uma perda de tempo, e tempo pra mim é dinheiro, e dinheiro pra mim é medido por likes. Eu, agora tu vai perder de ver quem é a coxa daquele homem delicioso. Hã? Coxa, vai ter uma... Filha, vai ter uma coxa linda, peluda, gostosa. Sério? Do galã, vai aparecer hoje na novela, ela coxa, coxa gostosa, peluda, cheia de músculo. Tá, já convenceu. Tá, eu vou ver, mas assim, é só porque eu não tenho nada pra fazer agora, eu ia encontrar com o Mar, ele não chegou ainda. Coça! Ô, Tete, para de xingar a Jéssica, vamos focar na novela, gente. Tete, para de ficar xingada, vamos socar na novela. Eu vou botar qual o nome do streaming, daqui mesmo, a Lady Arabian Play. Isso, isso, isso. Eu vou botar aqui, pra gente se ver. Peraí, vai. Vai! Bota essa merda em brasileiro! Eu não entendo! Tecla sap, que chama. No último episódio de Das Dunas Coração, o príncipe Aldo and Abi se prepara para entrar no lago do Oasis, quando é surpreendido por... cháu, mano, bela. Mira, mira! Mira, vai ser agora! Vai ser agora! Ai, que delícia! Vai ser agora! Ah, caralho! Ah, caralho! Ah, vai ser agora, carajo! Ai, gente, que carajo! Eu não vi carajo nenhum, eu só vi a canela! Ai! Ai, meu Deus! Tá subindo! Ah! Tá subindo, tá subindo! Ai! Tá subindo! Tá subindo! Tá subindo! Ai, meu Deus, tô sentindo o negócio aqui! Tá subindo! Chega a dar a quentura! Tá aparecendo! Deixa eu ver! Tá quase! Tá quase! Tá quase! Peraí, gente, o que que é isso aqui? Por que parou? Parou por quê? Por que parou? Jéssica! Volta e liga essa merda! Volta e liga essa merda! Jéssica, que cara é essa, Jéssica? Gente, peraí! Eu acho que eu conheço essa mancha aqui na coxa desse cara. Eu vi la coxa! Eu vi la mancha na coxa enorme, pelura, gostosa! Que delícia de coxa! Vai ver esses aí, sabe o quê? De repente é só uma marca de nascença. De repente isso nem é comum aqui nas Arábias. Ah, não é comum mesmo. Ainda mais essa mancha de nascença, que é em formato de pássaro. É, formato... É, macharubu! Começa na coxa e termina... Tem que ir! Gente, olha só, eu tô reconhecendo essa coxa. Eu acho que tem um dublê de coxa aqui. E esse dublê é o Omar. Ai, que delícia! Já estou apaixonado pelo namorado da minha filha. Não, não é possível! Vai dizer que essa é a coxa de Omar. Tu ia reconhecer essa coxa? Amor, eu conheço essa coxa até com a língua. No escuro, apalpando. De qualquer jeito eu conheço. Olha só, então é melhor nem contar pro pai dele, porque o Abuzeli tava falando quando acontece alguma coisa antes do casamento é um tal de haram, não é isso? Então imagina se o pai dele descobre que o filho é dublê de coxa.